Opa, tudo bem? Eu sou o Hakai e seja bem-vindo a mais um vídeo seguinte, rapaziada. No vídeo de hoje, sim, estou voltando com uma série que faz muito tempo que eu não trago aqui no canal, beleza? Eu acho que foi a série que eu fiquei mais tempo sem postar vídeo aqui no canal pra vocês, que é a série de trilha off-road, né, rapaziada? A série de trilha aí no canal que vocês gostam bastante, em que eu pego aqui algum carro baixo, algum carro mod e dou um rolê aí pela cidade. E nesse caso que a gente vai fazer uma trilha hoje, beleza, rapaziada? Eu estou aqui com esse Toyota Land Cruiser, estou aqui no volante também. E é isso, rapaziada. Vamos seguir aqui o padrão dos nossos vídeos de trilha, que a gente pega o carro e modifica ele na mecânica e vai pro nosso objetivo. Que coincidência, mano. E a gente vai pro nosso objetivo, né, rapaziada? Então, é isso. Antes de começar o que eu pedi pra vocês, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também me seguir lá no Insta, arroba palutifelipe. E se quiser comentar aqui, alguma sugestão de vídeo, algum outro jogo, algum outro mod, pode comentar aí, beleza? Então, se liga, rapaziada. Vamos subir aqui no carro. Mano, a interna dele é muito linda, ó. Se liga. Muito bonita a interna dele. Ele por fora também. Muito lindo. E vamos chegar aqui na Los Santos, né, rapaziada? Pra gente tá modificando ele aqui, né? E hoje, rapaziada, a gente vai fazer uma trilha no Monte Gordo, beleza? Eu nem falei pra vocês, mas vai ser no Monte Gordo. Então, vamos colocar aqui as coisas que a gente tem liberado até agora. Nossa Senhora, meu Frank tá pó. Pera aí, rapaziada. Pronto, rapaziada. Dei meus pulos aqui. E se liga como ficou o nosso carro, rapaziada. Muito bonito. Deixei ele na cor branca aqui, né? Fazia tempo que eu acho que eu não pilotava um carro na cor branca aqui na série. E é isso, rapaziada. Vamos aqui agora em direção ao Monte Gordo, né? Eu acho que eu nunca fiz nenhum vídeo no Monte Gordo, né, rapaziada? Eu só falei naquele vídeo do Monte Chile que eu ia fazer o Monte Gordo também. Mas eu nunca cheguei a fazer. Fica lá, eu volto com vocês, beleza? Senão o vídeo vai ficar um pouco longo demais aí, beleza? E aqui na parte em que começa a trilha, né? Pro Monte Chile de... E... É isso, rapaziada. A trilha do Monte Chile de... Eu já fiz ela no GTA, né? Eu acho que já... Todo mundo já fez já algum dia. É meio difícil alguém que não tenha feito aí que joga GTA, né? É... Tá. E como eu ia falar pra vocês, ela é uma trilha difícil, tá? Principalmente aqui no começo. E... Parece que temos um problema. Ou não. Putz, até acabou morrendo aqui o carro. Tá. Eu acho que temos um problema, rapaziada. Eu vou atropelei um bicho aqui, mano. É... Aqui na frente a gente vai ter esse acampamento aqui, ó. A gente vai ter que subir aqui. Putz, acho que eu vou subir por aqui, mano. Nesse caso não vai subir, não. Ok. É... Já chegamos aqui na parte do acampamento, né? O Monte Gordo, ele é menor que o Monte Chile, né? Acho que todo mundo sabe aí que o Monte Chile, ele é o maior monte do GTA V, né? Então... Calma aí, calma aí. Eu preciso me concentrar, rapaziada. Ó. Acabou morrendo o carro já. Rapaziada, eu preciso me concentrar aqui. Tudo é concentração, mano. Como eu tava falando, né? O Monte Chile é o maior monte do GTA aí. Eu acho que não é novidade pra ninguém. É tipo assim, rapaziada. O Monte Gordo, ele é menor. Porém, ele tem uma trilha muito mais difícil. Como vocês podem ver aqui, ó. É uma trilha mais... Pra você fazer a pé, né? Como vocês estão vendo aqui, tipo... É... É... A rua aqui... Ou entre aspas, né? É... Bem estreita aqui, né? Então é realmente pra você passar... A pé, né? E daí de carro a gente tem que dar uma tiradinha aqui. Então por isso ele acaba sendo um monte bem complicado aqui. De fazer de carro, né? Tem até um carinha subindo aqui, ó. Desviar dele. E... Mas eu acho que vai suave, rapaziada. Acho que a gente não vai ter nenhum grande problema. Na minha época do exército brasileiro. No GTA RP, rapaziada. A gente... Hum... Aqui eu vou ter que ir por trás, hein? Eu sempre me esqueço. É... Na época que eu servi o exército no GTA RP, mano... Tipo... A gente fez uma trilha por aqui, né? A pé. O curso de selva. Então a gente teve que subir tudo isso daqui a pé. Ficamos dois dias em cima do monte. Eu gosto de contar essas histórias pra vocês aí. O Lox fica me zoando às vezes. Porque eu fui do web exército. Mas eu acho da hora. Ai. Bora, bora. Esse carro ficou muito lindo, rapaziada. Vamos subir por aqui. Porque... Ixi. E aqui é o topo já? Será? Não, não, não. Ainda tem mais. É... Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos colocar aqui... Primeira pessoa. Aqui na primeira pessoa eu domino também. Porque eu tenho um pouco mais de noção, né? Por incrível que pareça. Porque eu jogo bastante American Truck, Euro Truck. E aí a câmera é por dentro. Um carro real se dirige por dentro, né? Com a visão de dentro. Então eu acho mais fácil até pra mim. Mas aqui, acho que... Aqui na parte de cima agora... Fica mais tranquilo. Ou não. Pera aí. Boa. E dá aquela arrancadona... Bruta. Aquele jeitão, né, rapaziada? Arrancadona. Nice demais. Cuidado pra não cair. Boa. E é isso. A gente já tá aqui no topo. E a trilha descendo agora, né, rapaziada? A gente vai passar por um... Por um... Rio. Ali agora. Se eu não me engano. E tem uma lenda aqui no Monte Gordo, né, rapaziada? Posso estar trazendo aí pra vocês também. Que eu nunca vi no Monte Gordo. Quando eu vi no... Quando eu fui no Chilid, né? Eu... Tinha falado, né? Pra vocês que eu ia vir no Gordo. Monte Gordo. E é isso. Eu vou colocar a primeira pessoa aqui agora. Pra quem gosta de primeira pessoa tem. Pra quem gosta de terceira pessoa tem também, rapaziada. É... E eu tô sentindo, mano... Aqui o... O riozinho que eu falei pra vocês. Eu tô sentindo, rapaziada, que as trilhas... Tipo, estão meio que acabando aqui no GTA, tá ligado? Eu quero, tipo, tentar fazer tudo sem repetir. Porque eu já fiz várias trilhas aí, mas eu tenho, acho que, tipo, sei lá... É que o GTA não tem muitas trilhas assim, né? Pra você se fazer, né? Com estrada de chão, assim, tipo... Mais ou menos nesse nível aqui. Sabe? Então, tipo... Eu meio que já fiz várias, então... Eu tô ficando meio sem... Lugar, assim, pra ir. Então, se eu, tipo, começar a repetir umas trilhas aí que eu já fiz... Acontece, né, rapaziada? E é por aqui... É, tá certo o caminho aqui. Que eu lembro... Que a gente subiu por aqui. Vem pra esses... Ai! Ei, morreu no final, mano? Que isso? Aí, passamos de boa. Deu uma raladinha ali agora. Como eu falei pra vocês, né? É... Isso aqui é uma trilha feita pra passar... De a pé, né, rapaziada? Caminhando. Não de carro, né? Ainda mais que um carro grande. Igual o nosso aqui. É... É isso, rapaziada. Acho que a gente já tá quase chegando aqui no fim da trilha, beleza? Eu, mano, curti bastante fazer aqui esse vídeo... Pra vocês, porque... Mano, fazer, tipo... Sei lá... Mano... Falar a verdade, eu nem sei quanto tempo faz... Que o meu último vídeo de trilha, mano. E foi, tipo assim... O primeiro vídeo do meu canal... É... Depois que eu mudei... Pro conteúdo de games, né? Tipo, no PC, assim, né? Pra quem não sabe, é novo aí no canal. O meu canal, ele... Eu comecei gravando no PS4. Né? Aí... Eu mudei pra opinião. Aí, quando eu comprei o PC, eu... Mudei pra games, né? Porque... Sei lá, é o ramo que eu mais me encaixo, assim, eu acho. E... É um público bem grande, eu já tava meio que ficando enjoado de... Ai... E eu meio que, tipo, já tava enjoado também de falar dos outros em canal de opinião, então... É... Eu meio que... Preferi... Nossa, acho que eu tô perdido aqui, hein, rapaziada? É uma série que vocês sempre gostaram aí. Os vídeos sempre deu bom. Ultimamente, meus vídeos estão dando uma flopada aí, mas... Sei lá... Deve ser uma fase do YouTube aí ruim. Eu não sei se o YouTube não tá entregando pras pessoas... Ou alguma coisa do tipo, né? Nossa Senhora! Esse carro aqui, rapaziada... Eu senti um pouco de dificuldade pra controlar ele. Eu não achei ele tão estável. Por incrível que pareça, eu achei ele leve. Tipo, não tem muita consistência, assim. Ele é um V8, né? Só que eu não achei ele muito consistente, assim, pra fazer trilha. Achei ele um pouco leve. E é isso, rapaziada. Estamos chegando aqui já. Aí, rapaziada. Quem tá lembrando aí do farol aqui da casa ali atrás? É... E outra coisa, rapaziada. Eu tô meio... É... Tipo... Tá meio que acabando as lendas do canal também, né? Vocês estão vendo aí que a... Que a frequência de lenda no canal tá meio que parando, né? Então aí, se você tiver alguma lenda aí... Em algum lugar... Que você quer que eu e o Loxinho... A gente vá dar uma olhada... É só você comentar aí embaixo, beleza, rapaziada? Mas... É... O vídeo foi esse, né? Acabamos aqui a trilha. Já dei meu... Meu veredito aqui... Sobre... O carro, né? Não curti muito, tá? Falar bem a verdade pra vocês. Eu achei ele muito bonito, muito bonito mesmo. Só que... Pra fazer a trilha... Não é um carro ideal, beleza? Mas eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E tamo junto. Valeu. Fala é nóis. E... Fui! Tchau, tchau. 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 Obrigado.